O fenômeno que se repete todos os anos no período mais quente e de menor volume de água em 2012 já dura vários meses. Desta vez, os aguapés dividem o leito do rio com as canaranas e agora atraem até gado, como nesse flagrante. O que levanta um questionamento sobre o risco de contaminação dos animais, já que a vegetação surge quando o nível do rio está baixo, com maior concentração de lixo. Poluição que é sugada pelas plantas. Esse agrônomo e doutor em ciência animal explica que as plantas podem representar risco quando há níveis elevados de metais pesados, o que ele acredita não haver no poti, já que Teresina não dispõe de muitas indústrias. As substâncias presentes nos aguapés e canaranas podem até ser benéficas aos bovinos. Os aguapés, inclusive, existem muitos trabalhos científicos que mostram que eles podem e devem ser utilizados na alimentação de bovinos, sem nenhum problema. É uma planta que tem uma atividade fotossintética muito alta. Os aguapés têm em torno de duas vezes mais potencial de atividade fotossintética do que a cana-de-açúcar. Juntando-se a isso o fato de essa água ter um alto teor de matéria orgânica e um alto teor de nutrientes para essas plantas.